Era para um náutico ser a vítima do jogo do ano do Corinthians no Pacaembu, quase lanchado, agarrado a 5 oddens versículo de chances, contra o Corinthians, que cheguei na defesa, mas conformou o ataque. Muda ao janteiro do tridante, evidenciada pela parte do primeiro jogo do futebol clube dê-lo, do primeiro pê-lo, do segundo pê-lo, do segundo jogo do futebol agora sem me dizer. O que é isso? 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 O que é isso?